A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica autoimune que afeta cerca de 1% da população adulta em todas as faixas etárias e com maior índice por volta dos 40 anos. É uma doença que cursa com inflamações nos tecidos sinoviais das articulações, causando dor, inchaço e rigidez. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rumatoide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata, espero que vocês estejam super bem com a graça de Deus. Já começa deixando aquele like para dar uma força, se inscrevendo aqui no canal se não são inscritos e lembrando que a gente tem várias redes sociais, inclusive o grupo do WhatsApp, onde você pode participar. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Quando não tratada, a progressão do processo inflamatório leva a perda de função e destruição progressiva da cartilagem e do osso nas articulações afetada. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são cruciais para a melhoria dos sintomas, para a preservação também da função e para a preservação dos danos estruturais. Então, o tratamento pode variar de acordo com a gravidade do quadro clínico, especialmente afetando a articulação e as medicações utilizadas, incluindo os anti-inflamatórios, os imunossupressores e óbvios agentes biológicos. Então, nos últimos anos, a terapia biológica surgiu como uma nova opção de tratamento, como bons resultados e implantes que aceita na comunidade médica também. As medicações biológicas atuam em locais específicos do nosso sistema imune, associada ao processo inflamatório. Então, dessa forma, promove um melhor controle da inflamação articular e também sistêmica. São medicamentos seguros, com pequenas chances de efeitos colaterais graves, mas que não deixam de ter uma ação imunossupressora. A sua aplicação pode ser feita via intravenosa ou com subcutânica e a resposta ao tratamento, óbvio, costuma ser muito boa, né? Com resultados observados aí em poucas semanas após o início das infunções. Porém, é importante lembrar que esse tempo pode variar, óbvio, de cada pessoa, tá? De pessoa pra pessoa. É importante conversar com o seu médico pra ele poder esclarecer todas as suas dúvidas sobre o seu diagnóstico e qual a melhor opção pro tratamento, né? Pro seu caso. Então, ele pode orientar você sobre diferentes alternativas, os benefícios e o risco pra cada uma delas. Como todas essas informações claras, você pode compartilhar essa decisão sobre qual é a melhor abordagem terapêutica para o seu caso. Ao longo do tratamento, não deixe de esclarecer as novas dúvidas que surgirem. Relate os sinais de melhora e de piora e lembre-se, nunca interrompa, gente, nunca interrompa o seu tratamento sem conversar com o seu médico. É importante sempre falar pra ele o que tá melhorando, o que tá piorando, pra que ele possa melhorar aí o seu tratamento, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, obrigado por assistir o vídeo até o final, obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever aqui no Artrite, te espero nas redes sociais, a gente tá no Instagram, se você tem conta no Instagram, vai lá, se você tem Facebook, vai procurar a página, o grupo, tá bom? Twitter e o grupo do WhatsApp, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau.